O filme em live action do Kraven, o Caçador, tá chegando ou já chegou, depende de quando você tá vendo esse vídeo e por este motivo vamos conhecer um pouco mais sobre o personagem da Marvel, um dos bons vilões do universo do Homem-Aranha que agora ganha seu próprio filme, assim como aconteceu com o Venom. No vídeo eu vou falar algumas curiosidades do personagem, quando surgiu o personagem pela primeira vez, como ele ganhou seus poderes, habilidades, sobre a entrada dele para os Vingadores, o meio-irmão dele, que é vilão também, e muito mais coisas. Então fiquem aí e curtam esse vídeo aqui que tá massa pra caramba, falando tudo sobre Kraven, o Caçador, o cara que quer derrotar o Homem-Aranha só pra provar que é o maior caçador do mundo. Origem O nome de batismo do vilão Kraven é Sergei Nikolaevich Kravinov, nascido e criado em Volgogrado, na Rússia, durante a chamada Revolução Russa. Filho de um aristocrata chamado Nikolai Kravinov, que fugiu para os Estados Unidos em 1917. Sergei se tornou um dos maiores caçadores do mundo, paixão que surgiu logo após ele conseguir um emprego no Quênia, onde ele utilizava apenas ferramentas normais de um caçador. Mas o tempo foi passando e ele percebeu que o que ele realmente gostava era abater os animais de grande porte, utilizando ali as próprias mãos. Em certo momento, Sergei conheceu uma bruxa chamada Calypso, que deu a ele uma poção. Essa poção de ervas aumentou consideravelmente a força física de Sergei. Aliás, o Sergei e a Calypso não tiveram um relacionamento nas HQs. Enfim, essa poção acabou prolongando a vida dele, dando força, velocidade e alguns sentidos felinos que o ajudaram ali em sua jornada, se tornando assim Kraven, o caçador. Primeira aparição A primeira aparição do personagem ocorreu na edição número 15 da The Amazing Spider-Man, que foi lançada em agosto de 1964, criado ali por Stan Lee e Steve Titico. Kraven nem sempre aparecia apenas em Homem-Aranha. Ele frequentemente aparecia em outras HQs e em outras mídias, como nas séries animadas e jogos do Homem-Aranha, e em outras animações da Marvel também. Dá pra destacar a aparição do Kraven em forma de silhueta ali no filme do Homem-Aranha de volta pra casa, entre outros vilões que apareceram também. Cesteto Sinistro O Kraven é um dos membros originais do famoso grupo de vilões chamado Cesteto Sinistro, que tem como integrantes originais o Dr. Octopus, Electro, Mistério, Homem-Aranha, Abutre e o Kraven. Depois, essa formação do Cesteto Sinistro foi modificando um pouco, fazendo parte também o Duende Macabro, o Lagarto e outras dezenas de vilões, incluindo até o meio-irmão dele, do Kraven, que é o Camaleão. Uma das grandes apostas de vilões que podemos ver em breve aí nos cinemas, seja a do Dmitri Anatoli, também conhecido como Camaleão, um mestre do disfarce e maquiagem realistas ali, que é o meio-irmão do Kraven, filho de Nicolai e uma empregada da família chamada Sônia. Dmitri era completamente ignorado pelo seu pai e era considerado uma aberração pela sua mãe, mas talvez o único ali que não ignorava ele era justamente o Sergei, o Kraven, apesar de o Kraven ser completamente ríspido com ele, né? Poderes Kraven não nasceu com poderes, ele adquiriu, como eu disse anteriormente. Esses poderes foram conseguidos através de uma poção absurda ali que a bruxa Calypso deu a ele, fazendo com que a fisiologia do Sergei, o Kraven, sofresse severas mudanças, fazendo ele ser praticamente o cara no topo da cadeia alimentar, que em muitos momentos é relatada como ser atributos físicos superiores ao do Capitão América. Entre esses poderes que ele conseguiu, temos tudo ali na escala sobre-humana, como velocidade sobre-humana, força, resistência, quase invulnerável, já que não é pouca coisa ser chutado pelo Homem-Aranha e não se machucar. A mesma coisa como ter grande agilidade, reflexos, sentidos aprimorados, podendo rastrear suas presas só pelo cheirinho, né? E talvez um dos mais interessantes seja o poder de longevidade dele, porque o Kraven envelhece bem mais devagar que um ser humano comum. Só dando um exemplo, Kraven com 70 anos de idade teria a aparência e porte físico de um homem de 20 a 25 anos de idade, tipo eu assim. Dizem muito sobre a imortalidade dele, mas isso aí é bem discutível, né? Tem muita coisa ali que dá pra entregar que ele não é imortal. Habilidades Um dos personagens da Marvel com a maior quantidade de habilidades que existem. Kraven é um especialista com facas, espadas, machados, cajados, lanças. Não só isso, mas o Kraven é especialista com armas de fogo e até em arremesso de dardos. Vou explicar, tá? Como se não bastasse ser especialista em tudo isso, o Kraven desenvolveu um estilo de luta próprio. A habilidade que ele adquiriu durante seus embates contra animais selvagens, né? Brigando com o Simba, como faz, utilizando as próprias mãos. O Kraven tem a facilidade de incorporar instinto de certos predadores, utilizando isso a favor dele durante as caçadas, fazendo justiça à fama de um dos melhores caçadores da Terra. Quer adestrar um cãozinho? Chama o Kraven, porque o cara é um mestre em domar animais e praticamente todos os animais selvagens acabam seguindo suas ordens. Chama a sogra. Quer cuidar do seu cãozinho? Chama o Kraven, porque ele tem um conhecimento médico fora do normal, podendo fazer venenos de todos os tipos, drogas, tranquilizantes. Chama a sogra. É, viu como é importante os dardos agora? E por incrível que pareça, ele recriou a poção que a bruxa Calypso deu a ele, utilizou a sua versão da poção ali pra turbinar ele mesmo e a família inteira, né? E drogou a família inteira. Vingadores, 1959. Sim, o Kraven foi um Vingador. E olha, foi uma das formações dos Vingadores bem inusitada. Mas nela tínhamos o Kraven, a namorada do Kraven, chamada Namora, prima do Namor, e o Dentes de Sabre. Mas aí você me pergunta, mas os Vingadores não foram criados apenas na década de 60, em 1963? Sim, né? Mas o roteiro é livre. E nos Novos Vingadores Vol. 2 foi revelado que uma outra equipe dos Vingadores deu as caras bem antes, como sempre formada e liderada ali pelo Nick Fury pra caçar os últimos remanescentes da Alemanha nazista. Além desses aí que eu citei, tinha o Dominic Furtun, Dundun Dungan, a Sabre de Prata e o Ulysses Blutstone. O Nick Fury juntou essa galera aí pra irem atrás do Caveira Vermelha que tava tentando criar uma nova fórmula do super soldado. A Última Caçada Talvez uma das melhores histórias do Homem-Aranha tenha sido a última caçada de Kraven, ali pro final da década de 80. Essa história foi absurdamente aclamada pela crítica. Nessa história, o Kraven tava praticamente de saco cheio de caçar o Homem-Aranha e ele sempre tava falhando, né? Então o Kraven acaba perdendo a paciência, fica pistola, atira no Homem-Aranha com um rifle, com bala tranquilizante e enterra ele vivo. Depois ele veste a roupa negra do Homem-Aranha apenas pra provar que ele é melhor que seu inimigo. Então o Kraven sai aniquilando os criminosos, sai matando todo mundo e um dos que ele colocou como alvo foi o vilão do Aranha, o Vermin, que o Aranha já havia derrotado uma vez, mas com a ajuda do Capitão América. Então o Kraven queria provar que faria isso sem armas e sem ajuda. Pra falar que é melhor. Duas semanas depois, o Homem-Aranha acaba saindo do túmulo e vai atrás do Kraven mesmo, meia bomba ali com efeito destranquilizante e tal. Mas o Kraven acaba não revidando os ataques do Aranha, porque ele disse já ter provado que derrotaria o Aranha e que seria um substituto melhor. Sou melhor que você, pronto, acabou, então nem vou brigar com você. O Kraven decidido ali, que conquistou o que precisava e que tava feliz com tudo que aconteceu, ele acaba cometendo suicídio com um rifle. Tem muita diferença da origem do Kraven nas HQs e no filme? Sim, tem bastante coisa aí que já deu pra ver no trailer, mas é um dos personagens que pouca gente deu importância durante um bom tempo, mas que depois da última caçada e até da ressurreição dele, tudo que ele fez acabou fazendo muito sentido e muita gente já vê muito futuro pro personagem nos cinemas, já que temos aí a Madame Teia, o Venom e o Homem-Aranha praticamente no mesmo lado do universo cinematográfico. Então, se eu tô ansioso, ah, tô não. Mas a galera tá, e agora é esperar, né? O que eu espero realmente é seu comentário e seu like aí no vídeo, que sempre ajuda o canal, isso é muito importante, e é um gás que sempre me dão aí pra continuar aqui criando conteúdo pra vocês. Espero que vocês estejam bem, um forte abraço pra vocês, cuidem-se muito bem, muita saúde, muita paz, prosperidade e tchau!